A população tem até sexta-feira para participar da consulta pública para a elaboração do edital sobre pontos de cultura do Ministério da Cultura, que deve ser lançado ainda neste semestre. O edital vai reconhecer os pontos de cultura novos que receberão prêmios para serem investidos, por exemplo, em iniciativas de mídia livre, cultura e também comunicação. Podem concorrer iniciativas locais e também nacionais realizadas por grupos coletivos em comunicação e também entidades em áreas como rádio, web, impressos, multimídia e também audiovisual. Os interessados poderão opinar sobre questões como definições, categorias, critérios de avaliação, seleção de propostas, entre outros critérios do edital. Para participar, basta acessar o site Cultura Digital. De Brasília, Daniela Almeida.